olá galera bom dia boa tarde boa noite pessoal estamos aí com mais um vídeo no canal pessoal estamos aqui concluindo todo o trabalho nessa lavadora 11 kg certo parte aqui 11 kg tanque dentro foi colocada da lavadora lt 08 vocês podem ver ali esse tanque dentro essa parte de dentro da lt 08 tá e aqui em cima pessoal modificou modificou trocar a caixa porque a maior parte dá certo mas tem parte que não dá então o que foi possível fazer o pessoal fez mas não conseguiram fazer a máquina funcionar trouxeram para a gente aí e agora tá tudo funcionando mas eles fizeram uma gambiagem aí eu achei que não deu certo vou mostrar para vocês aqui olha onde tá saindo o fio aí dele da energia o carro né gente isso aqui não pode ser feito aí nas máquinas só dá uma olhada aqui ó imagina isso aqui olha que alguém puxar aqui esse fio vai acabar descascando quebrando e entrando em curto com a carcaça aqui e vai acontecer o que vai pegar fogo vai derreter vai queimar vai trazer um acidente dentro de casa né ou na máquina outras pessoas mesmo então a gente não pode aceitar esse tipo de coisa então a gente vai arrumar isso aí vamos tirar esse fio fora se for necessário a gente tira esse carro vamos ter que tirar mesmo o cara que essa chapa aqui por fora pessoal é só uma sabia mesmo fazer né tentar lá mas eu acho que não era técnica não daí mandaram pra gente e agora a gente já fez tudo que tinha fazendo ela funcionando tá bonitinho agora vamos dar uma resolvida nessas partes da carcaça aqui porque deixaram essa lata aqui tá errado pessoal ela entra debaixo assim e olha o que eles fizeram aí com os fios e olha o que eles fizeram aí gente fizeram uma gambiarra ali botaram um rabicho curto um fio curto aqui ó isolaram com plástico às vezes não tinha uma lá uma fita isolante né decente pessoal isolou aí com plástico galera mas nós vamos tirar isso daí vamos tirar tudo isso aqui a gente já viu que tá tudo errado isso aqui ó não pode ser assim pessoal não pode mesmo olha aqui ó os fios do chicote são aqui em cima essa conexão ele tem conexões eles fizeram de um jeito diferente então ele vai mudar isso aqui ó lá para cima com certeza não tem a conexão né com certeza eles não tem a conexão por não tem a conexão fizeram assim mas não é bom negócio e outra coisa mas se você não está enroscando raspando chicote no chão isso aqui acaba dando problema né tá raspando no chão o chicote dela é preciso prender no cesto da prender no cesto traseira aqui embora ela balança bastante né mas dá para modificar a gente vai tirar isso daqui ó vamos colocar aqui a gente acha que isso não isso não pode permanecer nesse lugar a gente vai mudar vamos mudar chicote lá para cima não tá não tá no lugar certo aí a gente vai fazer uma mudança a gente vai cortar aqui ó vou cortar ele bem curtinho aqui aqui já dá para ver o fio verde esse verde amarelo ele vai cortar aqui ó deve ter um lugar aí para cima aonde ele ainda deve estar parecendo um chicote já não tá parecendo mais um chicote tá bagunçadinho e esse fio não vai dar certo então a gente vai ter que fazer já já a modificação vamos começar a cortar esse fio vamos mudar ele lá para cima o pessoal vamos cortar bem curto aqui ó para não ter perigo encostar em nada esse já tá cortado já cortamos ele vamos prender ele aqui para ele não ficar fazendo bobagem esse marrom aqui pode até ficar só isolar melhor aqui porque botaram um dois plásticozinho e esse chicote não pode sair por ali ele tem que sair por dentro da máquina aqui ó vamos ver se nós encontramos aqui um espaço já tá quebrado aqui mesmo e aí nós vamos tirar aqui o chicote não pode sair lá por baixo daquele jeito pessoal lá tá mesmo vai cortar ele e vai acabar dando um curto-circuito aí né, vamos levantar aqui ó, é só tirar, levantar e passar por aqui ó, tem lugares sobrando aqui, depois dele tudo certinho, é só prender ele bonitinho aqui ó, não vai ter perigo nenhum, o que não pode acontecer é acidente né, é acidente, então sempre provindo aí para tomar cuidado, não isolar duas pontas de fio, uma comparei com a outra, isso é perigoso também, olha aqui ó, ele vai ter um buraco aqui, a máquina já tem um quebrado aqui, ele pode sair para aqui, a única coisa que eu vou fazer é prender ali dentro para não acontecer das pessoas acabarem puxando e arrebentar o fio, na verdade o fio da máquina ali é mais forte que esse aqui, esse aqui é um fio bem fraco, que eles colocaram aí, os acidentes acontecem nas casas, nas famílias, porque as pessoas não tem muito conhecimento de como fazer alguma coisa e tenta fazer né, a pessoa quer, tem preferência as pessoas que querem evitar gastar né, e hoje em dia estamos numa fase aí, se a pessoa puder não gastar dinheiro, ele tem que fazer isso, fazer alguma coisa mesmo né, aqui ó, vamos fazer uma emenda aqui em cima, bem feita, depois vamos isolar bem, isoladinho, eu tenho certeza que não vai ter perigo, vamos fazer uma emenda, depois a gente faz um nó pessoal, faz um nó no fio, o certo é você fazer um nó no fio e deixar para dentro, porque daí, quando você faz um nó no fio, o fio não vai, se alguém puxar ele vai ficar preso na máquina e não vai sair para fora e senão, além de sair para fora pode também arrebentar né, é melhor fazer um nó no fio nele, para o lado de dentro, depois só isolar bem isoladinho, agora é só isolar bem isolado, e aí pessoal, faz um nozinho no fio assim, vou mostrar aqui para vocês, vou mostrar aqui para vocês, faz um nó no fiozinho aqui ó, e deixa esse nozinho para o lado de dentro, para na hora que alguém for puxar, não tenha perigo de, de repente até arrebentar o fio, arrancar o fio, olha aqui ó, faz um nó assim pessoal, e tenta travar ele, bem travado, e que ele fique para dentro da máquina assim, tá, aqui nós vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer um pequeno cortezinho na máquina aqui ó, porque aqui não vai prender ó, vamos fazer um pequeno recortezinho no plástico aqui, e ele vai ficar no plástico, travado esse nozinho para o lado de dentro, tá, vou pegar alguma coisa aí para cortar rapidinho aí gente já, já volto aí com vocês tá, vamos fazer um recortezinho ali, e vamos fazer pessoal, um recortezinho aqui ó, fazer ele aqui pertinho do parafuso, que fica bem firme ó, vou usar um alicate de bico para tirar um pedacinho aqui ó, onde a gente cortou, esse aqui é o suficiente, agora a gente coloca ali dentro ó, que roscou ali pessoal, se alguém puxar para a aventura aqui, não vai sair de lá, ok, agora vou encerrar por aqui com vocês, e depois eu vou tá, isolando ainda, porque se a gente não isolar direitinho, vai dar problema, então olha aí pessoal, agora vejo aqui ó, se puxar não vai sair, e agora tem o parafuso, que vai bem do ladinho aqui ó, esse vai segurar para afirmar mais ainda, tá, olha aqui ó, mesmo que alguém puxe, por surpresa, por engano né, fazer a pessoa acabar puxando, e isso aí vai dar algum prejuízo né, se a pessoa não tiver noção da coisa aí, e puxar esse fio, agora não, agora vai ficar firme, bem seguro, mesmo que alguém puxe por engano, por algum motivo, não vai acontecer nada, olha aí pessoal, agora vamos colocar essa tampa aí, que eles não sabiam também colocar, fizeram desse jeito né, e agora a gente vai ajeitar isso aí, aqui ó, pode ver que ela tá, tava colocada completamente errada, essa tampa pessoal, ela entra de baixo para cima, e às vezes os cabos se atrapalhando, olha aqui ó, não pode ser de cima para baixo, ela tem que ser por baixo daquela ali ó, entra por baixo, aí sim, você pode parafusar, porque olha aqui, tem até uns pezinhos que seguram aqui embaixo, você pode parafusar ela tranquilo, porque se você colocar desse jeito, ela não vai ter perigo de sair, aqui, porque a de dentro é que tem a rosta para apertar o parafuso, a de fora não, pode ver que os parafusos buracos de fora são bem maior, então é aquela lá que aperta, aqui ó, olha aí gente ó, a de dentro é que segura, então tem que apertar bem, só não dê mais também, força muito, porque é espana né, porque a lata é fino, mas pode apertar tranquilo, e até bem apertado, vamos colocar um em cada canto, e depois vamos colocando os outros, para não ficar batendo, essa lata aqui faz uma barulheira gente, se não afirmar bem ela, tem que colocar bastante parafuso, na verdade ela vai vários, agora é só pegar mais parafuso ali no ímã, e continuar colocando, tá bom pessoal, então galera, falou aí, muito obrigado, e até o próximo vídeo, forte abraço para toda a galera aí, que acompanha a gente, e a gente vem aí com as dicasinhas, tá ok, até mais, tchau, obrigado.